Coordenador Quarentena Hotel Novo Horizonte, Evaristo Soares, a preocupação em relação à decisão do Conselho-Ministro foi sem montante fixo, apoio pessoal de saúde, membro de defesa e segurança no seloctano. Evaristo Rateite, subsídio no governo de CID, foi emissado no front-line, se ela concorda, tem a consideração do governo, ela valoriza o terceiro serviço durante o ano. Saúde Sirahotunyanaran, segurança, PNTL, UFDTL, é instituição relevante. Amei ladon satisfaz, ba, decisão nebe, a saia o conselho-ministro. Leleu dar o sirnebe apresenta o ministro da saúde baneba. Amei balei dihancata que idane, la valoriza e mania serviço, hanesan direitos humanos, la valoriza idade, tamba. Eita haréba a realidade que ataca serviço idade agora, e mamãe, atafuãn bamate, serviço, tamba, dever cidadão e dever profissionais, e cumpri bocação nebe, ame, hili ou na, maibé, to ikus mai, valoriza aminem serviço, latuir, e nebe amin serviço. Oficial gabinete garante qualidade de saúde neheateitin, subsídio nebe Sirahetang, compara a situação normal quando hala viagem dela ida para o município. Heta um dólar americano hat nulo baletem, mas bei a situação Covid-19, subsídio nebe Sirahetang, nekikliu fali. Ame lamenta ter tebe sobre a situação idane, tamba sa, se a situação normal é maida viagem para o distrito, loron ida 40 até 60 dólares, empatpul dolar to, en amkul dolar. E a situação é difícil, vai ir a pandemia, moço e a timore, moço e o mundo, tomak nebe, em a rinxum barrisum, tem que bitima, ha saiz serenebida, ita renemos, em barra ta'u, como é be, ame pronto na fatin, ame rique ali na oin. Evaristo Mousateten, horas lindadão, em a balong nebe front, lá em Harukona, carta baia Ministério de Saúde, nola clertan, baia Conselho Ministro, bela mosto ia a Parlamento Nacional. Zénia Fernandes, de Assinto Fuka, de Amén.